Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 19 Isso mesmo molecada, mais FIFA 19 e hoje aqui no canal vamos ter a comparação gráfica entre o FIFA 18 e o FIFA 19 Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais foram os jogadores que você mais falou Nossa, esse ficou muito igual, esse mudou demais, esse não mudou muito, esse aqui ficou meia boca Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários e também vamos bater a meta de likes Vamos ver se a gente bate 5 mil likes nesse vídeo para continuar trazendo muitas atualizações Antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, meu Instagram está aí na tela Essa semana aqui vamos ter a conferência da EA lá na Gamescom E pelo meu Instagram eu vou tentar trazer notícias rápidas lá no meu stories, imagens e tudo que está rolando Porque às vezes não dá para trazer aqui no vídeo, então me segue no Instagram e vamos lá, bora para o vídeo O primeiro goleirão que nós vamos comparar aqui é o goleiro Alisson Goleiro que foi transferido aí para o Liverpool e olha a diferença do FIFA 18 para o FIFA 19 Mudou muito molecada, ficou muito mais parecido, ainda não está aquela coisa que, nossa como o Alisson está igual Mas ficou agora bem perto, muito melhor do que era antes, antes era uma face genérica ali que nós não tínhamos nem ideia Quem é? Se você batesse o olho você não sabia quem era O que você achou do Alisson? Deixa aí nos comentários molecada, comentem todos Vamos para o segundo jogador, mais um jogador brasileiro, o jogador Danilo Também mudou demais, tinha uma face genérica e agora ficou bem próximo do Real, molecada Ficou muito bom, o Danilo ficou legal demais Ele era uma face genérica como vocês estão vendo ali no FIFA 18 E no FIFA 19 nós temos uma face totalmente remodelada e ficou muito próximo Eu estou deixando sempre a foto original dele no meio entre os dois Para você fazer uma comparação, eu acho que ficou bem parecido Mas um jogador que está com a sua face genérica Você vai me perguntar, pô Clucodino, você vai trazer só faces genéricas? Não, nós temos jogadores que já estavam com faces prontas E vamos mostrar aqui nesse vídeo também Já mete o dedo nesse like aí, molecada Vamos lá, Goretzka, molecada Eu já tinha feito um vídeo dele antes que estava com uma face muito boa Mas muito boa, ficou muito parecido Nós tínhamos a face genérica no FIFA 18 E agora no FIFA 19, mais uma face perfeita, molecada Muito perto daquela foto que vocês estão vendo no meio ali Que é a foto original do Goretzka Ficou top, molecada Essa daí também ficou bem parecida Vamos para mais um que tinha a face genérica aqui O Kovacic, jogador do Real Madrid Que agora se transferiu para o Chelsea Ficou mais ou menos esse, molecada Desse eu também não achei que ficou fino Lembra um pouco, lembra bastante Está bem perto de ficar igual Mas está longe ainda de ser perfeito Como algumas faces que nós temos aqui no FIFA Nós tínhamos uma face genérica no FIFA 18 E agora no FIFA 19 o Kovacic está pelo menos parecido Vamos para o nosso quinto jogador Agora comparando o jogador que já tinha a Game Face no FIFA 18 O Mbappé do FIFA 18 e o Mbappé do FIFA 19 Eu achei que o do 19 ficou Principalmente o cabelo e algumas expressões aqui embaixo do olho Ficaram bem parecidas Ficou muito melhor Nós temos a face dele ali no meio para você comparar Mas eu acho que a do FIFA 19 ficou muito mais suave Ficou muito mais legal Ficou mais definido Curti bastante O que você achou do Mbappé? Eu achei que melhorou bastante Quero saber a opinião de vocês Vamos para mais um jogador do Real Madrid Um jogador que jogou muito aí na Copa do Mundo O grande Modric Eu achei que a do Modric do FIFA 18 Está melhor que a do FIFA 19 Não sei qual que é a opinião de vocês aí Eu achei que o olho não ficou muito igual Eu acho que a do FIFA 18 Está melhor que a do FIFA 19 Não sei qual que é a opinião de vocês aí Sabia que a gente ia ter umas polêmicas Olha só aí O FIFA 18 O Modric Eu achei que ficou melhor que o do FIFA 19 Qual que é a sua opinião? Deixa aqui Vamos lá para mais um jogador agora Agora o menino do topete dourado O Neymar O que que você... Copiar o Neymar já é difícil para caramba Porque ele muda de cabelo de 10 em 10 minutos O que que você achou? O FIFA 18 está melhor que o do FIFA 19? Eu achei que o do FIFA 19 está muito melhor Mas o cabelo... Alguma coisa está faltando no Neymar Qual a sua opinião? Nosso próximo jogador é o Pogba Olha só Para mim não mudou muita coisa Nada, nada Acho que a do FIFA 19 A foto ali está um pouco mais escura A do FIFA 18 está um pouco mais clara Mas não mudou muito Tirando o cabelo do Pogba O resto está tudo igual Eu não achei muitas mudanças aqui no Pogba O que que vocês acharam? Eu... Para mim ficou melhor a do FIFA 18 A do FIFA 18 eu ainda acho mais bonita que a do FIFA 19 Qual que é a sua opinião? Mais um jogador que melhorou bastante Mas melhorou muito Mas ainda não está aquela coisa perfeita Mas já melhorou demais É o Rabiot, jogador do PSG No FIFA 18 ali era uma face parecida Meio genérica Quase genérica Para agora uma face mais desenhada Muito mais próximo da realidade A foto do meio ali Ele está sem barba Que eu trouxe para vocês a face real dele Perto do jogo No jogo ele está com barba Mas ficou muito próximo do certo Eu ainda acho que falta muito ainda Para acertar essa face do Rabiot Mas já melhorou bastante Perto do que ele estava no FIFA 18 Vamos lá para mais uma estrela do Real Madrid O grande Sérgio Ramos Que também para mim no FIFA 19 Essa está melhor que a da do FIFA 18 Apesar de todas as imagens do FIFA 19 Que eu consegui ali Do Sérgio Ramos Elas estavam sempre um pouco mais escuras Não estão tão claras quanto a do FIFA 18 Mas eu curti bastante essa aqui do FIFA 19 Eu achei que chegou mais próximo Da cara do Sérgio Ramos E é mesmo O cabelo, o jeito está bem legal Eu curti essa do Sérgio Ramos No FIFA 19 Outra imagem que melhorou muito Foi o grande Salah Se você olhar ali a cartinha do meio Ainda falta muito Ainda para chegar àquela perfeição Mas agora ficou muito próximo Essa cartinha do FIFA Essa game face do FIFA 19 Do Salah Ficou muito melhor do que estava Parecia ali até um jogador genérico Está certo que os caras não devem ter caprichado muito Vamos para o goleirão Trap Molecada Olha, esse deu uma evoluída gigantesca No FIFA 18 Praticamente ali uma face genérica E agora nós temos o Trap No FIFA 19 Que ficou bem parecido Ficou bem parecido mesmo Ficou ótimo essa game face Do Trap No FIFA 19 Um show de bola Ficou bem parecido mesmo Ficou bem real E agora com as expressões Porque os jogadores do FIFA 19 Vão ter expressões diferentes Eu acho que vai ficar top Vai dar para identificar bastante De longe E para finalizar esse vídeo de hoje O grande Lucas Vazquez Mais um jogador do Real Madrid Que tinha sua face genérica E agora está com a sua face real Ali muito parecido Muito mais parecido Do que antes no FIFA 18 Agora ele está com a face ali Bem próxima da sua realidade Ficou muito bom Nós temos muitas Mas muitas faces aqui Para mostrar para vocês Molecada Caso esse vídeo Bata 5 mil likes Eu vou trazer Nós temos o Casemiro Que mudou para caramba O Griezmann Mudou demais Mas mudou mesmo O Cavani Nós temos muitos jogadores Então molecada Senta o dedo nesse like Para a gente bater Nossa meta aí De 5 mil likes Para continuar trazendo Novidades muito boas Como essas que eu estou trazendo Aqui para vocês Não esqueçam de me seguir Lá no Instagram Essa semana Vamos ter a conferência Da EA Lá na Gamescom E eu vou tentar Deixar vocês atualizados De todas as novidades Explicando tudo Que eles venham trazer De novidade para vocês Lá da feira Eu vou tentar trazer Nos stories E mostrando Todas as novidades Imagens Modos de jogo Icons que eles venham a mostrar Então siga a gente Lá no Instagram Meu Instagram está aí na tela Bora aí se inscrever no canal Se você é novo E não quer perder mais nada Do que rola no mundo do FIFA Clica aqui embaixo No botão inscrever-se Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui molecado E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto